Música Eu vou Música 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 Dança aí, mostra pra Joana como dança Cuidado que ela tá na porta Música 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 Ela já tava aqui com a gente Não, porque ela já tava aqui com a gente Dança, dança Que bonitinho Música 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 Pisto em Pratica Pisto em Pratica Juno, Juno, Juno Não é muito Juno, 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 eu vou seran Rein Muita gente, eu vou seran Rein Vamos Vamos, vamos seran Rein